E aí Deng, tá gravando? Calma, calma, rapido, pera aí, pera aí Solta essa base aí, solta essa base que eu quero mandar várias pesadas Ah, tava de boa na minha goma, do nada o mano favela me ligou, falou que tinha Cyper novo Bolei 10 gramas do pensar que teve mais essa pedrada Pra deixar os criticantes tudo com cara de bobo Engatilhei a Glock, nós só tinha rima Saí com o mano Deng e voltei com a GS Vou dar um futuro de princesa pra minha filha Vou ser motivo de orgulho pra Dona Dete Engatilhei a Glock, mas só tinha rima Saí com o mano Deng e voltei com a GS Vou dar um futuro de princesa pra minha filha Vou ser motivo de orgulho pra Dona Dete Alô mãe, tô ao vivo, hein? E aí Medim Favela Back baseado, bola na blunt, maçã Bateu que baga boa, até nem sair mais um quilo Mal corte na água, ataca fogo no gutã Linda que noite linda, queima essa ponta comigo Back baseado, bola na blunt, maçã Bateu que baga boa, até nem sair mais um quilo Mal corte na água, ataca fogo no gutã Linda que noite linda, queima essa ponta comigo Doa da matina, a mina me chamou no whats com os papim de louca querendo sair comigo Fala qual vai ser, eu respondi, você que sabe Depois só não reclama de coração partido Os bico me deixa bravo, bando de filha da puta Achou minhas letra foda, agora cê me escuta Tá muito louco de sativa, não vem paga de sorriso Quando me vê na rua, não me chame de amigo Já sabe que eu tô bolado, então passa batida Cê aprende a ter respeito, eu assino homicídio 4h20, nóis tá combo Back baseado, bola na blunt, maçã Bateu que baga boa, até nem sair mais um quilo Nói corte na água, ataca fogo no gutã Linda que noite linda, queima essa ponta comigo Back baseado, bola na blunt, maçã Bateu que baga boa, até nem sair mais um quilo Nói corte na água, ataca fogo no gutã Linda que noite linda, queima essa ponta comigo Gente, para, 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 chega de bicho rasteiro Agora cês vão me ouvir no 130 BPM Atividade na quebrada, campana nativa que não passa nada Lux intenso na loja e os trabalhos não param Lupa na face, disfarça minha brisa, globo na cintura, back, desativa É hoje que eu arrasto essa puta pra casa Atividade na quebrada, campana nativa que não passa nada Lux intenso na loja e os trabalhos não param Lupa na face, disfarça minha brisa, globo na cintura, back, desativa É hoje que eu arrasto essa puta pra casa Dá um salvinho no gerente, falar que acabou a droga Reabastece o estoque, trita a fazenda até fila Linda o irmão da unha de baixo, tranquilo Da hora Redobra atenção que é pra não passar polícia Se o safado roubar o morador Pouca se der Pobre esse pilantra com juros acumulado Um já subiu pra ficar de exemplo Do outro comédia Finge que não viu passar batido Sai calado Finge que não viu passar batido Atividade Placo por cima de placo Assalto bem sucedido Estourei na quebrada Dizem mil Pós-graduado No crime Loco Profissão Perigo Dama GS Dando fuga Meio quilo no pata-lua do meu carro Tomar cuidado se eles pegam é embaçado Mano meu tava com 12 no pente Mais 12 no outro pente Um apache catoclonado Beijo em favela só os loucos conscientes E pode ir anotando tudo que eu falo Se um dia por acaso lança mais um sonho Falarem que não tá bom juro pra você que eu paro A gente fala 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 cês não entende De dez moleque cinco sou emocionado Não tá de engano nenhum perigo Se achando bom de dança porque torro algumas gramas do preçado Cannabis ativa me deixou contente Maldita branca me deixou bravo Eu nas eras mano só que mais de quilo Não se contente com um mero baseado Hoje um apache mano tá me aplaudindo Os mesmos mano que na tiga me chamam de otário A melhor resposta pra esses mano vai ser meu sorriso Em questão desaplausos muito obrigado Tchau